Estou preocupado com o futuro de Barack Obama. O que vai fazer o presidente americano depois da aposentadoria? Chegou a hora, foram bons governos, mas agora é preciso pendurar as chuteiras. Barack Obama tem muitas possibilidades, é um homem jovem e competente. Eu li que ele gostaria de ser dono de um time de basquete. Que ideia bizarra, mas ele gosta, é torcedor, acompanha, entende do assunto e acha que é bom negócio. Por outro lado, ele ganha muito dinheiro como autor de livros, publicou três, são milhões de dólares, em direitos autorais. Eu nem sabia, e já tem acerto com uma poderosa editora para publicar outros, não deve ser ficção. Quem sabe as suas memórias, o homem tem muita coisa para contar. Poderia voltar a ser advogado, mas não quer. Quem sabe um dia volta à Casa Branca no papel de marido. A Michele diz que não quer ser presidente, mas nós sabemos que há uma tentação dinástica nos Estados Unidos. Nem sempre funciona, mas pode emplacar. Sim, o próprio Barack poderia voltar a ser político, não presidente, isso a Constituição não permite. Mas outro cargo, a verdade é que Barack Obama poderá ser um grande palestrante, cobrando muito caro para palestrar. Por lá, isso é normal, é aceitável. Além de tudo, o presidente americano recebe uma pensão vitalícia. Lá pode, são em torno, já convertidos, de 640 mil reais por ano. Pode. Eu, de minha parte, vou dizer, sei que será polêmico, eu acho que o presidente da república precisa ganhar bem. O Brasil deveria ser algo em torno de, sei lá, 100 mil reais. Salário de executivo. Ganhar bem, viver bem, tirar desse trabalho importantíssimo um patrimônio. Sem precisar nenhum outro tipo de estratégia escusa. Honestidade pura. E, claro, nenhum outro cargo poderia ter salário nem parecido. Bem, essa ideia não vai prosperar no momento no Brasil. O que cresce mesmo é a ideia de que cargos públicos custam caro, devem custar muito menos e nada de regalias. Mas, nos Estados Unidos, tem. Para que Obama vai morar num bairro chique, no meio de gente importante, as filhas estão em colégio elegante, a filha mais nova, a Sasha, e vai ficar tudo bem. Mas, nós vamos sentir falta dele. Foi um grande presidente. E, como o novo, parece que vai criar muita confusão, vamos sentir falta daquela elegância. Nós que temos sentido falta de tanta coisa, porque, vejamos bem, num país em que o ministro do STF e o presidente do STF pega carona no avião presidencial não vai ao funeral, por causa de uma labirintite, de um presidente de nação amiga, e viaja junto com aquele que ele deve julgar, convenhamos. Né um país que inspire confiança. Já Obama, bem, os Estados Unidos não nos inspiram confiança alguma. Afinal de contas, eles virem espionando todo mundo. Mas o baraque parece acima de qualquer suspeita. Mandou bem pra caramba. Sai por cima. Bem-vindo, professor. Obrigado, professor.